Os filhos do Coach Pickles foram atacados por algum monstro em Gartel of Bambam 4 E agora a Coach Pickleina e o Coach Pickles estão tristes Com medo dos filhos deles nunca mais acordarem E precisamos descobrir quem que fez isso com os filhos deles E ainda nesse vídeo, vamos ver o novo trailer de Gartel of Bambam 4 Será que o jogo vai lançar nas próximas semanas? E também vamos conhecer a história da Kim Boncelia A rainha dos cangurus em Gartel of Bambam Você tem apenas um desafio nesse vídeo, tá? Deixa o like com o dedo midinho e comentar muito Gartel of Bambam 4 Será que você consegue? Enfim, faça o vídeo até o final e bora lá E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera E pessoal, deixa muito like aqui e comenta muito, tá? Sério, comenta muito Gartel of Bambam Que eu vou responder todos os comentários da coraçãozinho em todos Tem muito tempo que eu não respondo comentário, eu sei Mas é porque eu tava meio sem o tempo Manos, o desenho do vídeo de hoje é o desenho do Diego Olha só o desenho que ele fez aqui pra gente Ele fez aqui vários monstros de Gartel of Bambam E esse desenho ficou muito maneiro, galera Olha só esse aqui Então, Diego, muito obrigado pelo desenho Um salvezão pra você E se você aí quiser mandar um desenho pra mim É só mandar nesse Instagram Que tá aparecendo aqui na tela, demorou? Manda seu desenho lá que eu vou te mandar um salve aqui no próximo vídeo O Diego também falou que é muito fã aqui dos vídeos do canal E que sempre tá assistindo junto com a família dele Então, ó, Diego Muito obrigado por acompanhar os vídeos Fico muito feliz em saber disso, tá? E eu espero seu desenho lá no meu Instagram, mano Então manda seu desenho aqui, pelo amor de Deus E galera, basicamente no vídeo de hoje vamos ver o vídeo do canal do Bug Young Que tem muito tempo que eu não assisto Apareceu um novo monstro que é o Happy Frank Aquele rinoceronte gigantesco Que provavelmente você já deve ter visto em algumas animações por aí É um negócio que vai ser a primeira vez que eu vou assistir E óbvio que eu já vou procurar alguns easter eggs No meio das animações do Bug Young Porque sempre tem Pra quem não sabe o que tava acontecendo nos últimos vídeos O Coach Peacons tinha sido pego pelo Pacti de Willy Que no caso é aquela cobra gigante E ele simplesmente foi parar nesse lugar aqui, galera Ele foi parar no meio de uma pirâmide No meio do Egito Sério, eu não sei até onde que vai as profundezas de Gartel of Bamba Porque assim Onde que eu iria imaginar, galera? Onde que eu iria imaginar Que no meio de Gartel of Bamba iria ter uma pirâmide Um deserto Enfim, várias outras coisas no meio da profundeza Não faz sentido Mas hoje vamos conhecer esse monstro Também vamos assistir os novos trailers de Gartel of Bamba Das animações do seu playtime E várias outras coisas, tá? Então se inscreve aqui no canal Me ajude a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos Eu preciso da sua ajuda Inclusive, você tem um desafio nesse vídeo, tá? Eu duvido você mandar esse vídeo aqui Pelo menos 5 pessoas, tá? Eu preciso da sua ajuda Pra gente alcançar a marca de 1 milhão, galera Eu vou ganhar a plaquinha de 1 milhão Eu preciso muito dessa ajuda Então vamos lá Começar a assistir aqui as animações do Bug Young, galera Olha só Já temos aqui a parte de Willy Eu esqueci o nome dessa cobra Essa aqui é a namorada do parte de Willy Isso eu sei E eu inclusive até lembro Que eu acho que nas últimas animações A gente teve que fazer uma missão Pra gente conseguir descobrir Onde que estava o Coach Peckles, né? Que no caso é aquele elefante gigante Inclusive, galera O Coach Peckles, na minha opinião É um dos melhores moços Das animações do Bug Young Juro pra vocês Eu gosto muito do Coach Peckles Comenta aqui embaixo Se você também gosta do Coach Peckles Porque ele é realmente um moço muito legal, galera Então olha só Conseguimos salvar o Coach Peckles Ele estava dentro de uma cova Se eu não me engano Ele estava lá Nesse lugar onde o pessoal coloca essas múmias, sabe? É lá que o Coach Peckles estava Conseguimos salvar o Coach Peckles E agora estamos escapando Da pirâmide E não é só um escape normal, não, viu, galera? Estamos em cima da cobra Agora que eu percebi Olha, já temos ali a Coach Peckles E o Coach Peckles Estamos escorregando no meio da pirâmide A Coach Peckles está usando a tromba dela Pra sair pulando de um lugar pra outro, velho Que isso? A Coach Peckles é muito doida Calma Olha, tem ali a porta, galera Boa Buguei, consegui dar um pulo Cadê a Coach Peckles, galera? E a cobra ficou pra trás Será que conseguimos vencer as cobras? Não sei Enfim, fomos pra outro lugar E olha só, galera Voltamos literalmente para o ginásio Da Coach Peckles Olha só Aqui é o ginásiozinho da Coach Peckles Olha só que legal Voltamos para o começo Onde tudo começou Inclusive está um pouco diferente Não sei se é impressão minha Mas parece que esse ginásio foi mexido, galera Olha só Está cheio de coisas aqui pelo chão Enfim Parece muito que alguém passou aqui Para esse ginásio, tá? Esse ginásio não estava assim Eu acho que da última vez Que a gente passou por aqui Não, galera Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Se você percebeu alguma diferença Porque eu percebi uma diferença Gigante aqui, hein? Beleza Opa Mano Os filhotes do Coach Peckles e da Coach Peckles Olha só Aff, velho Nem ferrando Os filhotes do Coach Peckles e a Coach Peckles estão todos no chão O que será que aconteceu com ele? Eu tenho algumas opções Talvez a cobra passou aqui E sei lá Envenenou eles Ou apenas desmaiou com isso Do tipo Ou talvez apareceu Um novo monstro Que provavelmente é o Happy Frank Que talvez pode ter atacado Os filhotes do Coach Peckles E enfim Não sei se os filhotes deles morreram Ou aconteceu alguma coisa com eles Vamos descobrir ainda no vídeo de hoje Porém Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir levantar eles Eu acho Pelo menos eu acho isso Então vamos lá Mano Tá todo mundo no chão Coitado 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 Coach Peckles e da Coach Peckleina Não merece isso, galera Não Ela tá achando que os filhos dela morreram Morreram Será que morreram, galera? Será que os filhos dela morreram? Eu vou ter que ativar a legenda aqui Pra me seguir Me seguir ler, galera Pera aí Quem fez isso? Precisamos encontrar quem fez isso E ele vai pagar Ele vai pagar Caraca A Coach Peckleina tá muito, muito brava, galera Ela realmente tá ameaçando Quem fez isso aqui com os filhotes dela A Coach Peckleina vai pegar E vai dar um socão Olha só o tamanho Dos braços da Coach Peckleina Imagina só levar um socão Na cara da Coach Peckleina, galera Não vai ser nada saudável, não Não vai ser nada bom Não vai ser nada bom E eu não queria levar um soco Na cara dela Definitivamente Um deles Você deve nos ajudar A salvar eles Você Caraca A Coach Peckleina Tá jogando A culpa No Coach Peckles Ainda tá gerando Um bracinho Tá vendo? Olha só Ela começou a gerar o bracinho Parece muito que ela vai querer Bater no Coach Peckles Ela tá jogando a culpa No Coach Peckles Dizendo que a culpa é dele Porque se ele não tivesse Apuros Ela não tinha deixado Os filhotes sozinhos Enfim Isso tinha acontecido Caraca, mano A culpa não é do Coach Peckles, galera A culpa definitivamente Não é do Coach Peckles Vamos descobrir quem fez isso Faz muito tempo que eu não vejo ele É uma boa Ah, sabe que eu tô falando do Rap Frank? É improvável Eu falo com os médicos Mais tarde É, realmente, pessoal Ele tá falando do Rap Frank Será que o Rap Frank É malvado desse jeito, galera? Ao ponto de atracar As crianças do Coach Peckles Não faz sentido nenhum Não faz sentido, galera Será que o Rap Frank É literalmente malvado Nesse ponto, maninhos? Eu realmente não acredito nisso Juro Juro, 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 juro Caraca, olha o tamanho do Rap Frank, galera Olha só isso aqui Mano, o Rap Frank é muito grande, maninhos Eu não achava que o Rap Frank era gigante desse jeito, não Mas ainda bem que eu tô novos episódios do Bug Young E vamos lá descobrir quem que é o Rap Frank E galera, agora que a gente já sabe que Enfim, galera Agora que a gente já sabe Enfim, galera Agora a gente tem algumas situações aqui Os filhos do Coach Peckles e da Coach Peckalina Estão em ar puro Eles estão me precisando de ajuda A gente precisa descobrir quem que fez isso E o Coach Peckles e a Coach Peckalina Estão acreditando que é o Rap Frank Que é aquele rinoceronte gigante E galera A Coach Peckalina Tá jogando a culpa em cima do Coach Peckles, pessoal E eu queria muito saber pelo nome de vocês Vocês acham que o Coach Peckles Teve culpa nisso? Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Agora Vamos que vamos Porque Nós iremos Até a sala secreta Do Rap Frank Vamos conhecer o Rap Frank Que é esse novo monstro E olha só quem vai junto com a gente Se não é o Coach Peckles, galera Vamos que vamos Eu quero muito conhecer O Rap Frank Porque Galera Eu juro pra vocês Eu achei que o Rap Frank Não era o monstro do mal Mas ele é um monstro muito malvado, galera A sala do Rap Frank Tá bem ali na frente Será que o Rap Frank Vai fazer alguma coisa com a gente, galera? Olha só Inclusive já tem até umas Mensagens dele ali No meio da parede E o Sad 7 Tá bem aqui no meio Desse abismo Tentando atrapalhar a gente, né? Como sempre Sad 7 sempre tem que estar no meio Disso tudo, né, galera? Não dá Beleza Vamos que vamos, galera E olha só Temos aqui A sala do Rap Frank O Rap Frank vai aparecer bem aqui E olha o tamanho Desse monstro, maninhos Juro pra vocês Olha o tamanho desse monstro O Rap Frank Eu acho que é um dos monstros maiores De Gaito of Bambam Que já apareceu nas animações Do Bug Young Olha o tamanho disso aqui Galera Se o Coach Pickles E a Coach Picalina Conseguir derrubar o Rap Frank Eles conseguem vencer todo mundo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu quero saber Quem que você acha Que vai ganhar Numa possível briga O Rap Frank Ou o Coach Pickles E a Coach Picalina Apesar que a Coach Picalina Não veio junto com a gente, né? Então é apenas O Coach Pickles mesmo Vamos que vamos Olha só Tá E essa aqui É a sala secreta Do Rap Frank Galera Olha só o tamanho dele O único monstro Que parece que vai ter O mesmo tamanho Que o Rap Frank É essa girafa aqui E olha só O Rap Frank É uma menina? Porque tem um aço aqui Galera Quem que é esse Rap Frank? Parece que o Rap Frank É uma menina E galera Olha só Aqui na animação Aqui na parede De De monstros Olha o monstro Que apareceu aqui Galera Ah Mano Achou que ia passar Despercebido por mim Mas não Não vai passar Despercebido por mim Pera aí que eu vou dar Um zoomzinho Galera Olha só Esse Jumbojosh Que tá bem aqui Maninhos Esse Jumbojosh Aqui tá diferente Cheio de bolinhas E com uma coroa Galera Olha só Tem uma coroa aqui E literalmente Tá cheio de bolinhas Maninhos Olha esse aqui Cara Que monstro Que é esse aqui O que que fizeram Com esse Jumbojosh Pessoal E não somente O Jumbojosh Temos aqui Olha só Nas animações Do Bug Yung Vamos ter Uma Stingerina Flina E a Stingerina Flina Pessoal Só tinha aparecido Nas animações Do Pop Play Game Tá Temos aqui também A namorada Do Sheriff Toderster Olha só Com lacinho Totalmente bonitinho Com outras cores E deixa eu ver Eu acho que deve ter Mais algum monstro aqui Que deve ter passado Despercebido E eu não vim Oh Olha aqui Temos até a namorada Do Capitão Fiddles também Essa parede Tá literalmente diferente Olha só isso Tá muito diferente Essa parede Tá faltando alguns monstros Como por exemplo Olha só Deveria ter bem aqui do lado Eu acho que um Coach Peacons também Mas não tem Então tá faltando alguns monstros Então eu acho que Na verdade Essa aqui Não é o Happy Frank Esse aqui não é o Happy Frank Deve ser Sei lá Namorado do Happy Frank Alguma coisa assim do tipo Galera Provavelmente deve ser Uma espécie de namorado Do Happy Frank Ou alguma coisa assim do tipo Que vamos descobrir no meio O Happy Frank já deixou O Happy Frank já deixou pra gente A primeira missãozinha Pessoal Primeira missãozinha Todo monstro que aparece Em Garden of Bambam 4 Nas animações Tem que deixar aqui Uma missão pra gente Ajude-me a preparar Para o trabalho Encontra uma máscara de gás Extintor de incêndio Kit de primeiros socorros E uma roupa de bombeiro Tá Por que que o Happy Frank É bombeiro galera Ele é muito gigante Eu Tá Beleza Vamos lá Vamos tentar descobrir pessoal Estamos Ah Caraca Agora que eu percebi Olha só Tá vendo esse lugar aqui atrás Essa casa gigantesca Mano Não sei se vocês conseguiram perceber Tá Mas isso aqui parece muito Uma casa de bombeiro Daquelas americanas Sabe Aqui ó As portas vermelhas E tudo mais Então acho que se abrir Talvez Poderia ter um caminhãozinho Ali de bombeiro Esperando a gente Não sei Olha só Já encontramos aqui O primeiro extintor de incêndio Tudo mais Vamos continuar vendo Olha só Temos aqui A máscara né Eu acho que seria a roupa Para ser sincero E olha só Temos ali mais paredes Falando sobre o O Happy Frank Galera Acabei de perceber Olha os braços dele Ele não tem um braço Tipo muito fortão não Parece que é tipo Uma cordinha Ligando nas mãos Do Happy Frank E ele tem um chifre Muito gigantesco Então será que esse monstro Vai ser um monstro Muito forte galera Alguém está ferido Eu estou a caminho Então peraí Se alguém está ferido E ele está a caminho Então é porque esse monstro Vai ser um monstro bom Esse monstro vai ser um monstro legal Eu não imagino então Esse monstro bater nas pessoas Tá Tô começando a gostar Desse monstro galera Ainda mais que ele fala Ainda mais que ele é O Frank Felicidade né Happy Feliz Entendeu Ih piadas O Guão Piadas Amei né É sobre isso Temos ali o kit de primeiros socorros E olha O lugar para a gente colocar as coisas É aqui É aqui mesmo Colocamos tudo que o Happy Frank pediu E olha só A primeira porta Acabou de abrir galera Temos ali a portinha Do Happy Frank A portinha aqui Da casa de bombeiros Olha só Temos só uma mesinha Para ficar observando as coisas Sério Que é somente isso Não mentira Temos um cartão também Tá bom Cartãozinho em mãos Onde que esse cartão Vai levar a gente Maninhos Mentira Tá de sacanagem Abriu a porta Pessoal não Vou ter que colocar isso aqui Em câmera lenta Para a gente assistir isso aqui de novo Maninhos Olha só isso aqui Abrimos a porta E na hora que a gente abriu a porta O Happy Frank já veio Para cima da gente Olha isso Achei que ele ia nos ajudar Olha isso Que ia ajudar que nada O bichano já veio Atrás da gente Querendo atacar a gente Que monstro Malvado esse aqui Eu acho que ele ia ser diferente E por nossa sorte Já temos o outro episódio Da animação do Bug Young E galera Se você estivesse assistindo O vídeo até aqui Comenta Happy Frank Embaixo nos comentários Que eu vou dar um salve Vem para cima da gente Na loucura galera É isso que é a verdade Vem para cima da gente Na loucura Na loucura Na loucura Olha só o tamanho Desse bicho É muito grande Juro para vocês Se o Coach Pickles Conseguir parar esse monstro Eu vou Sei lá Tirar o chapéu Para o Coach Pickles Galera Porque esse monstro Aqui é muito gigante E os bracinhos dele É bem curtinho Eu não sei se ele é forte Na verdade Eu acho que a única coisa Que deve deixar esse monstro Mais ou menos assustador E sei lá Para a gente considerar ele Como um monstro forte É por conta Desse chifre gigantesco Dele aqui Somente isso Porque ele tem uns bracinhos Muito pequenininhos E eu acho que esses bracinhos E ele não vai fazer nada Com a gente não Oh Ele caiu Peraí o que? Mano Ele trope... Nem ferrando O Heavy Frank Parece que simplesmente Tropeçou no seu próprio braço Olha isso Mentira Caraca Ele tropeçou no próprio braço Pessoal Ele tropeçou literalmente No próprio braço Ih A legenda não está funcionando Você não está com medo? Que isso O Heavy Frank está preso No meio do cilindro de água Fica onde você está E não toque nisso Mano O Heavy Frank está ameaçando a gente Mas ele não consegue sair Porque ele está preso Pessoal No hidrante O Heavy Frank está preso No hidrante Galera Olha aqui Os braços deles Fica literalmente aqui Galera Olha só No meio do hidrante Olha onde que o braço Do Heavy Frank está preso Está vendo isso aqui Isso aqui é como se fosse Mangueiras Porque na verdade Esse monstro Bem aqui Que é o Heavy Frank Ele é o monstro bombeiro Agora que eu entendi Ele é um monstro bombeiro E aqui Está os braços dele Está ligado aqui No hidrante De água Galera Olha isso E ele tenta correr Atrás da gente Simplesmente não consegue Né Nós não paramos Opa Podemos ligar Algumas luzes Ah Assim que colocasse Todas as caixas Ligar as luzes Mentira Eu te disse Eu te disse Que era inútil Você quebrou A última arma De novo Disse Espera Oh mano Agora o Heavy Frank Está contando a história dele Ele está falando assim Que ele costumava ser feliz Mas aconteceu alguma coisa Que ele não se lembra Eu não lembro o que aconteceu com ele E ele simplesmente acordou Ali conectado Aquele hidrante Eles trancaram ele Do lado de fora E como você pode ver Ele não pode sair daí Ou seja Não foi o Heavy Frank Que fez aquilo Com os filhos De Coach Peacles Espera Você pode me ajudar Não tenha medo Eu não vou mais atacar você Me ajude Então eu vou ajudar você Honestamente Eu preciso Sair desse mundo Eu preciso me libertar daqui Galera Precisamos agora Ajudar o Heavy Frank A sair daqui Precisamos salvar ele Tá Ele está liberando aqui O hidrante Tirou a mão dele dali Nossa Isso é o que? Água ou é sangue? Sim Isso eu mantendo O meu trabalho Estou mantendo a minha palavra Vamos sair daqui Boa Ele quebrou a parede Para a gente conseguir escapar Mas o único problema Pessoal Que o Sad 7 Está bem ali fora Eu acho que o Sad 7 Vai pegar a gente Vai mesmo Pegou ele O Sad 7 apareceu bem no final Caraca Estava muito na cara Que isso poderia acontecer Mano Eu não sei porque Mas eu estava sentindo Que isso podia acontecer O Seu Playtime Lançou mais um trailer Das suas animações E nesse vídeo Vamos ver esse trailer Galera Que está realmente muito insano É o segundo trailer Galera E eu estou muito ansioso Porque talvez Nesse trailer Vai aparecer Os novos monstros Das novas histórias Do Seu Playtime Se você não está acompanhando As histórias Do Seu Playtime Galera Já apareceu O monstro Jester A Jesterina Apareceu também Deixa eu ver Cara Apareceu O King Muncelia A King Muncelia Ou seja Apareceu já Quatro monstros Diferentes Dois monstros Eles Que são casais Galera Então assim Aparecendo vários Vários monstros Nas animações De Guardia Fulhamão 4 Do Seu Playtime E pessoal Eu estou sentindo Que o Bad Bad Vai voltar Em breve Nas animações Do Seu Playtime Galera Então deixa aqui Embaixo nos comentários Se você quer assistir E quer encontrar O Bad Bad Nesse trailer Vamos lá assistir Esse trailerzinho Estou muito ansioso Não sei se o Jester Vai aparecer Se a Jesterina Vai aparecer Vamos que vamos Olha Estamos aqui Nesse lugar Esse lugar aqui É o lugarzinho Do monstro Jester E da Jesterina Até aí tudo bem Temos a sala Primeira sala Da King Muncelia Galera Essa aqui é a salinha Da King Muncelia Não apareceu Essas salas ainda Nas animações Do Seu Playtime Então Essa sala vai estar Nas novas animações Nos novos episódios Quero muito ver Também a sala Da King Muncelia E lembrando Maninhos Que esse monstro aqui Que é a King Muncelia É um monstro confirmado Em Guard of Bambam 4 A gente tem que esperar Esse monstro aparecer Ele apareceu Nas paredes Lá da creche De Guard of Bambam 3 Então Esse monstro aqui É o monstro oficial De Euphoric Brothers E ele vai estar E ele vai estar dentro do jogo E também tem chance De aparecer O King Muncelia Que no caso É o rei Essa aqui é a rainha A rainha Muncelia E temos o rei Muncelia Então provavelmente Vai aparecer Nas animações De Guard of Bamba Temos aqui Temos aqui O Jester E a Jesterina Dois monstros Que possivelmente Também vão aparecer Em Guard of Bambam 4 Tá É o Jester E a Jesterina Porque a gente Já temos o Bambam E a Bambalina O Neb Neb E a Neb Neb Lina Então nada impede De ter o Jester E a Jesterina Nas próximas animações De Guide of Bambam E no jogo original Também Do Euphoric Brothers Galera Pelo menos É o que eu espero Pelo menos Moninhos É o que eu espero Temos aqui A estátua do Evo Bambam Temos a sala Também Essa sala A gente passou por ela Também algumas vezes Que eu lembro Olha Aquela biblioteca Passar em secreta A sala do King Muncelia Os desafios Dentro do castelo Do King Muncelia O Rei Muncelia Temos aqui Novamente A entrada do castelo Do King Muncelia Realmente Várias coisinhas Galera Olha isso Acho que vai ter Um barcozinho Também Do King Muncelia Pessoal Juro pra vocês Pelo menos É o que aparenta ser Olha isso Olha isso E essa aqui É a parede De novos monstros De Guard of Bambam 4 Das animações Do seu playtime Galera Vamos dar um pause Pra gente conferir Todos os monstros Que vai aparecer Aqui nessa parede Vamos ver Quem já apareceu A parede está Literalmente gigante E dessa vez A parede está Do lado de fora Do castelo Do King Muncelia Eita Que isso Mano Olha essa transição Que da hora Maneiro galera Vamos lá Vamos lá Prestar atenção Nos monstros Que temos aqui Na animaçãozinha Aqui do seu playtime Galera Comenta aqui Se eu deixei Escapar algum monstro Eu já estou vendo Aqui alguns monstros Que eu não conheço Que eu nunca vi também Vamos galera Vamos lá Maninhos Vamos começar Por aqui Olha só esse monstro Aqui Maninhos Esse monstro Aqui não dá nem Pra gente ver direito Pra ser sincero Olha só Bem aqui Temos um monstro Que não dá nem Pra gente ver direito Dá pra ver A gente Só dá pra ver Aqui ó Os olhinhos dele E parece muito Que bem aqui Do ladinho Temos uma espécie De um rabo gigante E eu não sei Que monstro Que é esse Mas Sei lá Parece Eu não sei Eu não sei O que ele parece Essa que é a verdade Não consigo entender E nem imaginar Com o que esse monstro Parece galera Do outro lado Temos aqui A Damataki Que no caso É a namorada Do Shamataki O Tamataki Então esses monstros Já apareceram Nas animações De Gait of Bamba Temos esse monstro Aqui também Que já apareceu Nas animações Do seu playtime Eu ainda não fiz Vídeo sobre ele E eu vou fazer Vídeo sobre ele E sobre o Badz Badz Que eu ainda não fiz Vídeo sobre ele Pessoal Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você quiser Que eu faça Vídeo sobre Esses dois monstros Temos aqui O King Bull Série Que apareceu Recente Nas animações Do seu playtime Temos aqui O Shamataki O Tamataki Temos aqui O Unicorn Tyler Que é um dos monstros Mais fofinhos Que apareceu Nas animações Do seu playtime Galera O Unicorn Tyler É muito insano Eu juro pra vocês Eu amei esse monstro Temos aqui também A Kim Buncelia O Jumbo Josh Temos a Slow Selene Jumbo Josh Aqui no cantinho Como eu já falei Pra vocês Bambalina Bambam O Zulf O Toxic Deixa eu ver Temos mais aqui O Capitão Fiddles Aqui atrás O Pillar Bird O Stinger Flynn Que deveria ser Um pouco maior Porque ele é o foco De Gart of Bambam 4 Esse monstro Deveria ser um pouco maior E maninhos Falando sobre Gart of Bambam 4 Provavelmente O jogo vai lançar Daqui a alguns dias Eu acho que o início Do finalzinho De Julho Talvez Esse jogo deve estar Aparecendo por aí Temos aqui A Zulfelina Temos aqui O Xerife Toderster A Tardopila Olha o monstro Jester Bem aqui O Neb Neb E bem aqui no cantinho Começa a aparecer Um monstro também Que eu nunca vi Galera Olha só Eu não consigo Nem enxergar direito Esse monstro galera Olha só esse aqui Ele é um monstro Que tem apenas Um olhão gigante E parece muito Que ele tem a ver Com esse monstro Bem aqui Parece que são Dois monstros Parecidos Um com o outro Não sei que monstro É esse galera E não sei Se ele vai estar Nas próximas animações Já do seu playtime Mas parece que é Tipo um dinossaurozinho Tipo um dragão Não sei O que dizer Sobre esse monstro Deixe aqui embaixo Deixe aqui embaixo Nos comentários O que você acha Desse monstro Que eu realmente Quero saber E quero descobrir Demorou? Temos vários monstros Aqui que já apareceram Nas animações De seu playtime Então a maioria deles Não são assim Desconhecidos Porém Porém Temos dois monstros Que provavelmente Vou entrar Nas próximas animações Bem ali no cantinho Também galera Eu acabei de ver Olha só Deixa eu colocar Minha bicam aqui E olha só Bem aqui no cantinho Temos também A Gesterina galera E olha só Acabou É literalmente Somente esses monstros Que dá pra gente ver E olha só O mais bizarro É que no finalzinho Aqui Tá muito escuro Propositalmente Pra gente não conseguir Entender E imaginar Que monstros São esses galera Mas enfim Uma coisa que eu acho Que vai acontecer Provavelmente Nas próximas animações Do seu playtime É o retorno Do Bad's Bad Que foi um monstro Muito marcante Na história Do seu playtime Galera Enfim Na história Do seu playtime A gente já sabe Que é uma das melhores Histórias Das animações De Gart of Bamba Pelo menos A minha opinião E eu quero muito Ver o Bad's Bad De volta Porque a aparição Dele foi muito Mas muito louca Galera E é um dos monstros Mais maneiros De Gart of Bamba Comenta aqui embaixo Galera Vendo todos esses monstros Aqui do seu playtime Que ele criou Em cima de Gart of Bamba Comenta aqui embaixo Qual que é o monstro Que você mais gosta E eu tenho um desafio Pra você Eu duvido Você desenhar Algum desses monstros Aqui E mandar Lá no meu instagram Pra me colocar O seu desenho No próximo vídeo Pra você ganhar Um salvezão Demorou? Será que você consegue Fazer isso? Comenta aqui Se você vai fazer Esse desafio Demorou? E maninhos Ainda nesse vídeo Vamos reagir A uma animação Aqui do canal Do STA Animations Galera Esse canal Que é um canal novo Já reagi A alguns vídeos dele E pessoal Tem várias animações Aqui de Gart of Bamba Que eu vou reagir Pra vocês também No vídeo de hoje Obviamente Que vamos reagir A essa história Bem aqui Da Kim Boncelia Como que a Kim Boncelia Foi parar dentro De Gart of Bamba Então olha só Assiste esse vídeo Assiste essa animação Porque a animação Da STA Tá muito incrível Tá muito legal Eu já fiz alguns E-acts também Das animações Deles aqui no canal E vocês amaram Muito Então assim Assiste até o final Não sai daí não E galera Pra quem também não sabe Eu tenho outro canal Que eu chamo Super Rugão Onde que eu faço Vários vídeos De Roblox aleatórios É esse canal Bem aqui galera E olha só Alguns vídeos aqui Já ultrapassaram A marca de 40 mil views Galera E eu tô postando vídeo Lá todos os dias Então mano Passa lá no canal Do Super Rugão Que é o meu segundo canal Se inscreve lá Pra ter vídeos aleatórios De Roblox Eu já postei aqui Vídeo de corrida De Skibid Dobby Evoluir o Skibid Vídeo de defender Defender na cidade Do Skibid Dobby E um vídeozinho aqui De Wild Simulator Que a galera Não gostou muito Mas eu queria muito Fazer esse tipo de conteúdo Então passa lá E conheça esse canal Demorou? Então vamos lá mano E sem enrolação Vamos conhecer aqui A história da Kimbunselha Ah Quem está aí? Se mostre Parece que tem um kanguru ali Ah não é loucura Ah Ele tá fazendo Pedindo pra gente Se inscrever no canal dele galera E é verdade Parece muito loucura Mas 95% das pessoas Que geralmente Assiste o meu canal E o canal do ST Animations Não são inscritos do canal Então se inscreve aqui Pra me ajudar Tá? Uh Obrigado A gente conseguiu salvar Os coelhinhos Ih Durou um pouco hein Olha só os coelhinhos bonitinhos Vocês são um bando de bebês Cangurus Ah Vocês três são tão adoráveis Ih Eles falam Que isso Vocês três são tão fofos Vocês deveriam ser assustadores Ih Eles falaram Somos Ih Tacaram ele Coitado Caraca Eles apagaram ele E colocaram ele No meio de um Pedaço de bambu Gente Que isso Deixa eu ir Eu pensei que vocês Eram Alguns Cangurus bonitinhos Calem a boca Escutem-me Desculpe senhor Mas temos que levar você Pra minha rainha Rainha? Que rainha? Eu não sabia que Cangurus tinha rainha Eu também não sabia Que Cangurus tinha rainha Não viu galera Você nunca pode me ter Nossa Ele tá falando Da voz dele Beleza Colocaram simplesmente Uma maçã na boca dele Pra ele ficar quietinho Caraca galera Olha só Quem tá ali atrás Não é a Kim Boncelia Maninhos Olha só Essa aqui atrás É a Kim Boncelia Cara que loucura Olha a Célia Olha só O que eu trouxe pra vocês Oh É um homem humano Vamos comer Essa noite Crianças Não mentira Que vão cozinhar ele Cadê sua compaixão Sou um pai Como você E você tá tentando Eu só tô apenas Tentando encontrar Meus filhos Tentando fazer A coisa certa Você acabou de dizer O que? Não Eu só tô tentando Fazer a coisa certa Sim Alguém muito querido Pra mim De muito Muito tempo Atrás Disse uma vez Que E E a longa história É a história triste dele Certeza Vamos lá Eu tenho tempo Pra isso Eu costumava ser humano E não Zé Ninguém Como você Ah Ela não era Ninguém Ela era uma Princesa E todos Amavam ela E o pai dela Chamou ela de Princesa Célia Bom Espera Você está Falando sério? Esse é o nome real Cala a boca Sim Claro que sim E as pessoas Cantavam o nome dela Princesa Célia Eles te amam Minha querida É claro que amam E logo você vai ser A rainha deles Eu tenho uma lista De possíveis Homens solteiros Prontos E olha só Capturaram a Princesa Célia Galera E olha só Quem apareceu Pra salvar A Princesa Célia Você está bem Princesa Célia Caraca Ele salvou ela E ela não gostou Olha isso Eu não estou tentando Conquistar o seu coração Estou apenas Fazendo a coisa certa Só que ele era Muito generoso E ele fez Ele uma pessoa Muito melhor Ela fez ela Uma pessoa melhor Caraca Ela é alérgica A limões E ele tinha dado Um bolo de limão Pra ela Eu queria perguntar Se você quer casar Comigo É claro Você está fazendo Nada Caraca O pai dela Proibiu Da Princesa Célia E ficar junto Com ele Provavelmente Porque ele era Um camponês Olha isso O pai dela Não queria De jeito nenhum Deixar os dois Se casarem Vai Alguém Alguém Eu sei O que eu vi Definitivamente Tem limão Aqui Se a Princesa Aceitasse Ela teria morrido Instantaneamente Mas isso é mentira Eu estou achando Que isso é mentira Você certeza Encontraram O jugo de limão Que ele usou Para envenenar Minha filha Mentira Cara Isso é muito mentira Dá muito na cara Que é mentira isso E olha E o pai dela Tá falando Eu sempre Suspeitei de você Para tentar Assumir a coroa Por meio Dessa Por meio Da Princesa Célia Por favor Célia Acredita em mim Mas é porque É o que ela Tá vendo Ela falou Que amou ele E tudo mais Enfim né Mano Coitado dele Galera Juro pra vocês Coitado dele Depois disso Olha só A Princesa Célia Ele ficou muito tempo chorando Coração partido Inclusive E uma primeira coisa Receberam notícias Chocantes O rei tinha uma doença Incurável Com essa mortal Você acha Que uma doença Podre Vai me derrubar E olha só Minha Princesa Célia Minha Princesa Célia Me diga Se você está Feliz Eu só queria o Joey Não fizesse isso Que ele fez Ele era o amor Da minha vida Mas está tudo bem Pelo menos Eu tenho você né Uma confissão O Joey não tentou Realmente De envenenar Sabia velho Tava muito na cara Que era ele Caraca Eu nunca fui bom O suficiente Para você Eu estava fazendo O que era melhor Para você Célia Célia Volte aqui Não tem meses E meses Para rastreá-lo E muito dinheiro No bolso De investigadores Particulares E finalmente Ele conseguiu Localizá-lo Num jardim De infância Chamado Bam Bam E o Joey Estava O que será Que o Joey Está fazendo ali Ela achou Que ele Estava com outras Crianças É isso Joey Ih realmente Ficou de errado Linda Nada Nada Apenas Achei que tinha visto Alguém Caraca Depois de anos Ela voltou Tá louco Ela entrou Para dentro Da crete Galera E olha só Que ajudou Isso não foi O Jumbo Joshi Ah mano O Bam Bam Também apareceu Eu sou monstros Não é óbvio Isso Jumbo Joshi Eu devo comê-lo Bam Bam Podemos usar ela Para algum tipo De experimento Quem você acha Que é Algum tipo De rainha Caraca Caraca Eles realmente Vamos pegar ela Vamos pegar ela E vou transformar Ela em um monstro E no final Do experimento Ela estava Totalmente Inreconhecível Foi aí que ela Se transformou Na Kimbunselha A cangurus A cangurus Rainha Eu disse que era Uma rainha Bem Agora pode ser Rainha dos cangurus Agora me diga O que você quer Fazer Eu quero comer Um pouco de criança E essa é a minha história Sinto muito Pelo que você Teve que passar Ele disse Mas por favor Você ainda pode Me deixar ir Você sabe Que me lembra O Joey Mas eles tiveram O que nos fazer Matar você E ainda mais Satisfatório Ele vai sair correndo Coitado dele Será que eu vou Conseguir escapar Da Kimbunselha Conseguiu escapar Boa Vamos pensar Pense 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 Por favor Tenha um limão Na sua geradeira Corra Ih Tô com limão Nela Mas não adiantou nada Você realmente acha Que um pouco de água Vai me machucar Não se preocupe Era água com limão Desculpa Mas era eu Ou ela Coitada Kimbunselha Galera Esse finalzinho aqui Foi mais ou menos Bem triste Mas pelo menos Ele conseguiu se escapar Pessoal Pessoal Tem para esse vídeo Aqui na tela Espero que tenham gostado Desse vídeo Se você assistiu o vídeo Até aqui Comenta Kimbunselha Para mim saber Demorou É isso E até o próximo vídeo É isso Tchau.